Aqui estão mais 10 curiosidades sobre Corrie na Casa Branca, Corrie in the House 181. Participação em campanhas do Disney Channel O elenco de Corrie na Casa Branca participou de várias campanhas promocionais e sociais do Disney Channel, como o Disney's Friends for Change, que incentivava atitudes positivas e ecológicas. 182. Episódios com enigmas e caça ao tesouro Alguns episódios envolviam enigmas ou caças ao tesouro dentro da Casa Branca, onde os personagens precisavam seguir pistas para encontrar objetos ou resolver mistérios. 183. Uso de tecnologia retrô A série, apesar de moderna, utilizava tecnologias que hoje são consideradas retrô, como telefones fixos com fio e aparelhos de TV antigos, o que contribuiu para o charme nostálgico do programa. 184. Episódios com participação de animais Houve episódios em que animais apareciam, como cachorros ou até mesmo um macaco, causando confusão e adicionando elementos cômicos às situações. 185. Trajetória de personagens secundários Algo